Não só crescer, mas crescer de maneira consciente e amorosa e placenteira. Quando vi o programa, sim que tenho dúvidas, porque, claro, não é fácil colocar tudo o que aporta ele. O Primo Amor, eu acho que é sabido perceber meus medos e tinha uma proposta muito clara, muito direta, muito honesta. Eu senti que era um ambiente seguro, um espaço amoroso e eu queria trabalhar desde o amor. E, na verdade, que há cumprido com cresces o que eu esperava. Porque o programa é muito melhor do que inicialmente eu tinha imaginado. As vivências são difíceis de descrever em poucas palavras. Então, eu estou muito agradecido, estou muito feliz e feliz. Lástima que hoje é o último dia. Uff, há havido uns quantos. Senti calor no meu coração e como se todo encontrasse seu sítio na vida. Uma experiência de expansão do coração através da respiração, através de um trabalho super bem cuidado. Me senti como que chegando a um espaço que nunca havia estado antes. E isso vai quedar para sempre em minha memória. E quero mais. Eu, há anos, fui trabalhando no Tantra, mas acho que é o enfoque. Eu trabalho de forma dinâmica, não te aburres. E cada proposta que se nos presenta é uma proposta bem calibrada, bem estudiada e tem uma função. E só te dás conta quando chegas a um ponto do processo onde ves que as coisas se encaixam como um puzzle. E dizes, ostras, que guai. Como engenheiro, me encantam as coisas com cuidado e feitas ao detalhe, onde se põe muita atenção em cada detalhe. Para mim, é meu objetivo deixar a forma mecânica e inconsciente de estar em vida e estar de maneira amorosa, consciente. E isso se reflete não só na minha relação com minha parede, mas também com meus filhos, com meus amigos. Eu sinto que conseguido meus objetivos muito mais além do que... Eu não tinha ideia do que era capaz de conseguir com esse programa. Eu invitaria os homens. Eu invitaria que tenham o coragem de poder colocar-se delante de seu masculino. Poder sentir o feminino que há em eles. E a abertura que isso traz, a possibilidade que traz em suas vidas de lidar com o feminino que é a força mais linda que há.